O Volkswagen Apollo foi um carro fabricado no Brasil pela Autolatina, uma joint venture, entre as montadoras Volkswagen e Ford. A Autolatina foi formada em 1987 e durou até 1996. Durante esse período, a empresa produziu alguns modelos que eram compartilhados entre as duas marcas. O Volkswagen Apollo foi lançado em 1990 e era essencialmente uma versão do Ford Verona, que por sua vez era baseado no Ford Orion europeu. O Apollo compartilhava muitos componentes com o Verona, incluindo a plataforma, a carroceria e grande parte do interior. Existiram três versões do Volkswagen Apollo, GL, GLS e a série especial VIP, com características intermediárias entre ambas. O Apollo se diferia na grade dianteira, moldura cinza dos vidros, retrovisores pintados, discreto aerofólio e, naturalmente, os emblemas Volkswagen. Já no interior, a única diferença era o painel, com desenho próprio e relógio digital integrado. O volante tinha desenho próprio e o velocímetro trazia a grafia típica dos Volkswagen da época, com iluminação laranja, mas a estrutura base de ambos os componentes era a mesma do irmão Ford, bem como os botões, chave de seta, saídas de ar, instrumentos de ventilação, pedais e manopla de câmbio. O Apollo tinha proposta mais esportiva e era vendido apenas com motor 1.8 AP, as suspensões eram independentes nos eixos dianteiro e traseiro, tipo MacPherson em ambos os eixos. Amortecedores mais firmes e câmbio de cinco marchas com relações mais curtas. Seu motor 1.8, AP 1800, era alimentado por carburador de corpo duplo e tinha 93 cavalos-vapor de potência a 5.600 rotações por minuto. Com ele, o Apollo acelerava de 0 a 100 km por hora em 11,71 segundos e chegava a 166 km por hora de velocidade máxima. Tinha consumo médio de 8,33 km, litro na cidade e 14,1 km, litro na estrada, sempre usando gasolina. Com etanol produzia 105 cavalos. Em 1992, a versão GLS adotava as mesmas rodas da versão VIP raiadas BBS, além dos bancos Riccardo. A versão VIP saía de linha algum tempo depois, já que era limitada. Em 1992, o Apollo trazia o catalisador em todas as versões. Como opcionais, a versão GLS recebia direção hidráulica e a GL, rodas de liga leve e ar-condicionado. Alguns detalhes novos de acabamento eram incorporados, entre eles manopla do câmbio com DNA Volkswagen. Com o registro de constante quedas nas vendas o Volkswagen Apollo saiu de linha. Foi fabricado até 1992 e teve mais de 50 mil unidades vendidas. Uma unidade, ano 1992, foi retirado diretamente da linha de produção na Anchieta e preservado como zero quilômetro no acervo da Volkswagen do Brasil. O modelo não teve uma longa vida no mercado, mas fez parte do cenário automotivo brasileiro da década de 90. Obrigada por assistir o vídeo de mais um belo carro produzido no Brasil. Inscreva-se! Até o próximo!